É tipo que o caralho isso é Se você souber que são bons me avisa, porque eu não sei não Ele é do Robson, né? Não sei quem tá com ele, é o Robson? Acho que é Ele tá nem avançadinho de rolar o avião Stephanie Stephanie Tudo bem com você? Não vai lá mais ver a gente, né? Tudo bem Você vai descer lá pra ajudar? Vai, sim Você vai fazer problemas e você consegue ver melhor Você consegue ver melhor Você vai sair pra ver meninos que estão com você? Acho bom, né? Não, eu acho que se eu estiver lá na televisão Eu vou dar tudo pra ver Você vai sair pra ver meninos que estão com você? Para ver, eu vou dar tudo pra ver Vou dar tudo pra ver Você vai sair para ver Obrigado.